Música Olá pessoal, nós estamos aqui no Parque de Exposição de Animais em Vitória de Santo Cantão Mostrando aqui, vamos dizer o que vai acontecer nos próximos meses por aqui, dias, meses, anos Aqui em Vitória de Santo Cantão, vamos conversar ali com o prefeito Paulo Roberto E ele vai conversar conosco, também com sua equipe, dizer quais são os projetos para a Vitória de Santo Cantão Nesse local, que é o Parque de Exposição de Animais, né? Vem comigo, já dá seu like aí, já se inscreve no canal que a gente está chegando pela primeira vez E vamos para frente, né? Eu sou o João Raimundo Estamos aqui com uma equipe da prefeitura, inclusive o nosso amigo Paulo Roberto Prefeito da cidade de Vitória de Santo Cantão Que tem feito um trabalho maravilhoso aqui na cidade, não é isso, doutor Paulo? O trabalho dos vitorienses, né? É verdade O trabalho que toda a população está envolvida, todos os setores da sociedade Estamos aqui no Parque de Exposição Joaquim Rodrigues de Lira O parque estava pronto, como você viu aqui, aprontamos tudo Naquela expectativa de ter essa primeira feira de agosto Mas devido à proibição de apresentação de grandes eventos do estado de Pernambuco Nós não podemos liberar o parque Mas teremos uma grande novidade a partir da próxima quarta-feira Que é um evento nacional Ah, que bom! E sobre esse evento, eu estou aqui com o nosso secretário de Agricultura Desenvolvimento Agrícola, o Luiz Jorge da Gama Vanderlei Certo Com o deputado estadual Joaquim Lira Com toda a equipe aqui Que toma conta do parque de expulsão Com veterinários, com o pessoal de eventos Gostaria que vocês também de atingirem para mostrar Todas as baias, as cocheiras O parque em si Como está pronto para que a gente possa receber as pessoas Mas o Luiz Jorge vai falar sobre esse evento E também tem Tiago, Alex, que pode vir aqui e conversar Certo, doutor Paulo Inclusive, secretário Eu vi muita reclamação do pessoal lá na feira de cavalo A respeito da não permissão de fazer a feira aqui dentro do parque O que o senhor fala a respeito disso aí? Por que aconteceu? Porque não foi permitido a feira ser aqui dentro do parque de expulsão Bom, são dois aspectos que a gente tem que ver O primeiro é como essa feira de agosto É uma feira muito conhecida É uma feira que se a gente fosse fazer normalmente Ia dar uma lotação de pessoas Maior do que o permitido para eventos É verdade Pelo governo do estado Então teve que tomar essa atitude de não deixar fazer dentro E também como agora nós vamos ter uma Exposição de ovinos e caprinos aqui Virtual, né? Certo, certo Que o parque apresenta os proprietários E vai ser transmitido pela internet A primeira do estado de Perrambuco virtual E também sempre que tem uma exposição Você tem que manter o parque em quarentena Verdade Porque são animais caros Animais que tem que ter um mau controle de doença Então realmente durante 30 dias O parque não pode receber animais Até para fazer essa quarentena Mas depois dessa exposição vai voltar ao normal E não sei se na feira de setembro Se já estiver liberado A gente pode fazer algum evento aqui E a ideia é voltar à vida normal Dependendo da liberação Tranquilo, secretário A gente agradece a sua participação no canal Veja aqui Estamos aqui também com o deputado Joaquim Lira Que tem sido aqui um amigo forte Aqui ao lado do nosso prefeito Né, deputado? Está sempre participando aqui Para o crescimento de nossa vitória no Santo Antônio Deputado Joaquim Lira A gente já conhece há bastante tempo também Amigo nosso aí Né E deputado, como é que está o andamento das coisas? Os projetos para a vitória de Santo Antônio Diga aí Fala aí ao povo aí Aos ouvintes e espectadores do canal Veja aqui O que tem preparado para a vitória de Santo Antônio É coisa boa A vitória tem muito que receber No governo Paulo Alberto Inclusive a gente está na expectativa De fazer uma grande entrega Ainda hoje Aqui para a cidade Que o prefeito É quem vai anunciar Não sou eu Certo A divida de primeira parlamentar No deputado federal Raul Henrique Certo De maneira que a gente está aqui Nessa expectativa Mas é o que a vitória respira No início desse ano Nesse primeiro semestre Que se respirou E agora Mais do que nunca O prefeito O prefeito junto com sua equipe Teve que se ambientar Sobre a situação da prefeitura Colocar em ordem O que precisava ser colocado E agora Realmente as coisas começam a ser destravadas As obras começam a acontecer A gente tem uma expectativa De uma condição No segundo semestre A gente fazer entregas Início de obras E já entregas ainda esse ano Para a população de Vitória Especificamente Então é isso que a gente tenta Fazer ao lado do prefeito Que tem com seu dinamismo Colocado A nossa vitória Realmente no estilo de desenvolvimento Que ela merece Muito obrigado Deputado Pela sua participação Nosso abraço também Para o ex-prefeito Elias Lira Nosso amigo também Certo E dizer que estamos com saudade Nunca mais ouvi ele Estou com saudade dele Depois a gente chega lá No negócio dele Para a gente trocar algumas palavras Nosso prefeito Paulo Roberto Se você quer deixar Algumas considerações Vamos convidar aqui Tanto o Igor e o Adriano Que vamos falar Sobre esse grande evento E a nossa veterinária também aqui Que vamos falar Sobre esse grande evento Que vai ter aqui em Vitória O evento virtual Certo Que é o de caprinos e ovinos Primeiro leilão Primeira festividade Que a gente vai ter aqui Em Vitória No estado de Pernambuco É doutor Paulo Só nomei o pessoal aqui A gente estamos com O deputado Joaquim Lira Veterinário Maria Eduarda Maria Eduarda é veterinário Nosso amigo Igor Estou na organização Da disposição E Adriano aqui Que a gente já conhece também Adriano Eles vão falar Sobre isso aí E para finalizar A gente vai passar A novidade Que o Joaquim Lira Estava falando aqui Para o nosso município Ok Adriano Diga aí A gente vem se preparando Para essa exposição Há mais de 45 dias Trabalhando no parque Preparando Todos os detalhes Para que o evento Aconteça E Seja top Seja as coisas Bem organizadas Então A gente convidou Os produtores E ouvindo Vem ficar Frendo Em todo O estado Do nordeste E o Pernambuco Então vem Ouvindo Da raça Santinês Da Bahia Segipe Fortaleza Entendeu? Para a cidade Nosso amigo Igor E vamos colocar Vitória De volta Na agenda Dos grandes eventos Agropecuários Que bom O pessoal Quando veio de fora Aqui Que olhou o parque Que viu o empenho Do pessoal De primeiro Aceitou A proposta E também De primeiro O nosso prefeito Deu aval De terça exposição E Os preparativos Estão a todo vapor E o pessoal Já começa a viajar Na segunda-feira Para vir para cá E Vitória Vai receber gente Do nordeste todo E do Brasil também Que bom Esses Produtores Essas pessoas Assim Que já estão Nesse ramo De ovinos E caprinos Aqui Que vocês possam dizer Isso É como o senhor falou São investidores São São empresários São políticos Também Nós temos O rebanho Sai Rodada Que é da banda De forró Sai Rodada Vai estar presente Aqui Com três raças De ovinos E caprinos Vão estar com Boé Com Dorpe E com Santinês Aqui Vão estar Abrilhantando Nosso evento E os animais Todos os outros Impressionados Pelo médico veterinário Como tem aqui Maria Eduarda Que os animais Vêm com Atestado de sanidade Por isso Que como o secretário Falou Não pode ter A ver aqui Dentro o evento Foi na questão Da sanidade Você fala Da feira de animais Não é isso? Isso Da que aconteceria Certo E não pode ter animais Aqui pela questão Das zoonoses Que pode acarretar aqui Tranquilo Por isso Todo esse cuidado Isso aí Nós estivemos aqui Com nosso amigo Igor Estamos aqui também Com a Maria Eduarda Que é veterinária Que vai estar cuidando Aqui Fiscalizando tudo Bom dia O parque Não está aberto Para a feira de agosto Por conta disso Porque ele precisa Estar como se fosse Uma quarentena Ele tem que estar Fechado Em descanso As baias Para que não traga Animais de fora Que possam contaminar As baias Que estão tudo limpas Tudo higienizadas Pois vem rebanhos Fora do estado E todos os animais Que vão entrar Para a exposição Vão estar todos Sendo inspecionados E com atestado De sanidade Então é um critério Muito rigoroso De seleção De entrada Dos animais Então se a gente Abrisse as portas Hoje Para uma feira de agosto A gente traria também Uma contaminação Do parque Por isso Que o parque Ele está isolado Para que ocorra A exposição Dentro dos conformes E vai ocorrer Da melhor forma possível E tudo inspecionado Conforme As normas Agropecuárias Ok Ok doutora E quando é que Começa a exposição? A exposição Começa quarta-feira Dia 11 E vai até o dia 15 Tudo virtual? É tudo virtual Só vai estar aqui No parque Realmente a equipe Que são os criadores Que vão vir Seus animais E os tratadores Não vai ser aberto Ao público Mas vai ser também Visionada pelos canais Oficiais da prefeitura Da TV do Bode E da BSI Pronto gente Está aí Você está vendo aqui O que tem preparado Para a vitória de Santo Antônio Então o nosso prefeito Paulo Roberto Aqui com a melhor Das intenções Para deixar a cidade Cada dia mais bem vista No cenário nacional E talvez até internacional Não é doutor? Olha quando você tem Uma exposição como essa Que é uma exposição A nível nacional Ela certamente Aqui principalmente Nos países Da América do Sul Que tem Esses empresários Que tem esses produtores Que trabalham Com essas raças Está todo mundo acompanhando Hoje a gente está falando Aqui com você Está falando para o mundo Exatamente Como a doutora falou Ratificando tudo Que ela disse E confirmando Que o secretário Também O próprio Joaquim E os demais Nós não podemos Fazer Esse evento Aqui Em primeiro lugar Devido Ao decreto Que proíbe Os grandes eventos Aberto ao público Isso E também E também Pela capacidade técnica De todos os profissionais Que estão trabalhando Temos esse grande evento E temos que passar Por essa quarentena Esse momento De isolar O parque Porque a vitória Abre uma nova fonte De comércio Onde Nós teremos Com certeza No futuro Bem próximo Aqui Grandes eventos Mesmo nesse período Que é o pior período Que a humanidade passa No mundo Vitória do Santo Antão Vem se comportando De uma forma De muita precaução De uma forma Que a gente tem aí Uma variante delta Que agora é um grande perigo Para a nossa população Para todos nós E o governo do estado Sabiamente Através da sua secretaria De saúde Secretaria de agricultura E Vitória também Acompanhando Todos esses trâmites Não podia realizar Uma feira Clandestina Isso não pode ser Então Eu vou pedir só a você Que se você puder Você dê uma Um giro aí Mostrando Como está esse parque A gente vai mostrar Pronto para vocês Parque Joaquim Rodrigues De Lira Pronto para receber Vitória De Santo Antão Em todos os municípios Para os grandes eventos Cidades Aqui do nosso entorno Do estado de Pernambuco Começam a ver O que é esse parque Aqui Belo parque Uma grande estrutura E as grandes festas Voltarão Com muita fé nisso Ok, doutor Paulo A gente vai mostrar Aqui o parque de exposição Gente A gente vai dar Uma parcial Aqui para vocês Mostrando aqui E a gente vai dar Uma passada por aqui Para mostrar Como é o parque de exposição De animais Em Vitória De Santo Antão Pernambuco Brasil Estivemos aqui Estão aqui vendo Aqui vendo Como está As dependências Do parque de exposição De animais Em Vitória De Santo Patá Passar para vocês Agora As baias Começam aqui Do primeiro pavilhão O primeiro pavilhão É isso aqui Você está vendo Aqui no doutor Adélio de Andrade E aqui você vai vendo Aqui Tudo limpinho Tudo organizado E através dessa aqui Você pode ver Todas as outras Entendeu? Você tem aqui O dormitório dos peões Tudo aqui Baia Ali embaixo Você tem O parque de vaquejadas Aqui também acontece Vaquejadas Ali o prefeito Com toda a sua equipe E a gente vai mostrando Aqui o parque de exposição De animais Em Vitória De Santo Antão Ali o bairro do Iraque Onde fica O parque de exposição Fica no bairro do Iraque Aqui do lado Bairro do Iraque E aqui começa O pavilhão Das bairros Onde fica Os animais É isso aí gente Vamos até ali na frente Mostrar como está Outros Locais ali E aqui são os pavilhões Como eu mostrei para vocês Tem diversos Cada um tem um nome E aqui fica as cocheiras Caixa d'água Cocheira Tudo pronto Para eventos Aqui Em Vitória de Santo Antão Mas devido a pandemia Está sendo evitado A exposição Que vai ter A partir da próxima Quarta-feira Vai ser virtual Mas Logo logo Chegará o dia Em que isso aqui Estará lotado de gente Essa pandemia Vai acabar E a gente vai estar Tranquilo aqui Forçando As exposições Aqui em Vitória Para o mundo É isso aí gente Você curtiu comigo O parque de exposição De animais Em Vitória de Santo Antão Tivemos a participação Do prefeito Do secretário Do deputado Joaquim Lila E a gente vai Ficando por aqui Eu peço que Deus Continue abençoando A cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau 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 Tchau